Essa questão da agroecologia, esse projeto na Câmara, é uma coisa, assim, é assustador. Assim, a gente coloca a gente muito gostava assim, porque libera geral mesmo. Eu estive examinando, libera geral a venda de agrotóxicos no Brasil. Produtos proibidos em vários países da Europa, em vários lugares do mundo, libera tudo aqui no Brasil. Sabe, assim, é assustador isso, né? E também, se a ecologia está ameaçada no Brasil, a agroecologia, a questão ambiental, a privatização das águas e tudo mais, tem também essa questão da ameaça democrática. Sabe, assim, eu penso que nós não devemos subestimar não, sabe? E devemos reconhecer que a democracia é um valor muito importante. Os mais velhos aqui, nós, a geração maior, nós vivemos a ditadura. Ditadura é muito ruim, né? E quando vem essa campanha aí de alguns setores, defendendo o golpe militar em volta da ditadura, isso vai contaminando um pouco alguns setores. Eu penso que nós temos essa tarefa muito bonita, de vincular a questão agroecológica, da agricultura familiar, essa questão fundamental da democracia e dos direitos fundamentais.